E atenção para uma notícia que acaba de chegar agora pela manhã um tremor de terra assustou moradores do interior e do litoral de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, o epicentro foi na cidade de Miracatu e os abalos foram sentidos até em Mongaguá. Esse tremor aconteceu por volta das 8h35 desta manhã. Até o momento não há informação de danos causados por esse tremor. Mais informações durante a nossa programação aqui na Record News. E você não se esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no botão inscreva-se aí embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber as nossas notificações.